Doar sangue é um ato de amor, é um ato de salvar vidas. E eu estou aqui hoje na FEMERON, que hoje se comemora o dia do doador. Eu vou falar com a Juscelia, enfermeira. Juscelia, hoje se comemora o dia do doador. Uma pessoa tão especial que ajuda a salvar vidas, né? Sim, hoje é o dia mundial do doador voluntário de sangue. A gente quer agradecer em nome da FEMERON e especificamente a unidade Rolim de Moura. A gente quer agradecer todos os nossos doadores, né? Que aqui em Rolim de Moura a gente tem cadastrado quase 22 mil doadores. A gente quer agradecer essas pessoas que têm se dedicado fazendo a sua doação de sangue. Às vezes sai da sua casa, debaixo de chuva, sol. A gente tem doadores que vêm do sítio, vêm de Alta Alegre, Alta Floresta. Às vezes vêm de moto, enfrentando chuva, poeira. E está sempre disposto a vir doar seu sangue e a salvar vidas. A gente sabe que essa doação é voluntária. Não faz em troca de nada. Os doadores são involuntários. Sempre que a gente faz uma campanha que tem alguém necessitando da doação de sangue, a gente vai para a mídia, a gente liga, os doadores vêm ajudar a salvar a vida. Então, assim, a gente quer nesse dia especial agradecer a você que é doador de sangue. Por mais que às vezes você não é aquele doador fidelizado, mas que você já doou. Ou que você ainda tem vontade de doar, que você ainda não é doador. Ou você também pode vir fazer parte da nossa equipe e ajudar a salvar vidas. Quando a gente doa sangue, a gente nunca sabe quem vai tomar o nosso sangue. E a gente sempre fala que, às vezes, hoje você está doando, amanhã você está precisando tomar o sangue. Então, a gente agradece essas pessoas que vêm voluntariamente, sempre ajudando outras pessoas que, às vezes, nem conhecem salvar essas vidas. A gente tem um número bem grande de pessoas cadastradas, igual eu já disse antes, quase 22 mil pessoas. Então, assim, é muita gente. A gente sabe que os nossos doadores vão até a zona da mata toda, né? Vem gente sempre doar sangue em Rolim de Moura, mas a gente agradece de coração essas pessoas que têm sempre colaborado com a nossa unidade. Já tem vários casos de criança, jovem, acidente, né? Que precisa daquele tipo de sangue específico, a gente liga, vem às vezes no mesmo dia. Então, assim, a gente agradece muito essas pessoas que têm sempre se esforçado para doar seu sangue, para salvar a vida. Aproveitando hoje, que é o dia do doador, Juscelia, aproveita e manda um recado e já parabeniza eles aí pelo dia deles. Então, eu parabenizo você que é doador de sangue e você que ainda não é, né? Que tenha vontade de ser, é que às vezes a pessoa fala assim, ah, se eu doar sangue uma vez, vou ter que doar a vida toda. Não existe isso. Se você quiser doar a vida toda, melhor, né? Com certeza a gente agradece. Mas se você veio doar uma vez, se sentiu mal e falar, ah, eu não quero doar mais, isso não vai atrapalhar em nada a sua saúde, né? O banco de sangue nosso fica aqui do lado, atrás do Hospital Municipal, do lado da Clínica da Mulher. O nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das sete às doze e trinta, mas na quarta-feira a gente atende até às cinco e meia da tarde. O nosso telefone é o 3442328. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode estar ligando ou você pode estar vindo aqui que a gente vai estar esclarecendo você. Doar sangue é um ato de amor, é doar vida, né? Como sempre passa nas propagandas e eu acho que é muito importante, acho que sempre alguém precisa e a gente está ajudando alguém. Eu sou doadora há três anos e dou regularmente a cada quatro meses, direitinho, né? E também sou servidora do Tribunal de Justiça, eles incentivam muito. Sempre tem folga para quando a gente doa sangue, então é um incentivo também, né? Além de estar fazendo um gesto de amor, né? Aproveitem hoje, que é o dia mundial da doação de sangue e compareçam ao banco de sangue, é muito importante. Sempre tem alguém que precisa do sangue, do nosso sangue. Obrigado. Obrigado.